Será que pterossauros poderiam carregar pessoas como os dos filmes? Será? Por mais que seria assustador ser carregado dessa forma, as pernas dos pterossauros eram finas e não eram tão musculosas. Além da posição dos pés e dos seus dedos não serem feitos para agarrar ou empoleirar, diferente das aves de rapina como o gavião. Essas sim são dotadas de uma boa musculatura e tem os pés próprios para agarrar. Mas claro, não conseguiriam carregar uma pessoa ou um animal de tamanho semelhante, a menos que estivéssemos falando de argentaves. Mas aí é outra coisa. Então, uma coisa é certa, pterossauros não conseguiam carregar pessoas e nem qualquer outro animal com as pernas. Eles não eram adaptados para isso, simples assim. Ah, vá. Claro que não. E aí, quer ver mais curiosidades sobre os pterossauros? Sim! Então se inscreva aqui no canal do Meso Ecozoado.